Quando você aceitou Jesus na sua vida como salvador, você se tornou o filho de Deus e nasceu na família dele. Esses vídeos vão te ensinar tudo o que você precisa saber sobre os primeiros passos dessa decisão e como manter uma comunhão com Jesus. Alguma vez você já se olhou no espelho e percebeu que seu cabelo estava bagunçado? Outra vez percebeu que tinha algo nos dentes? Ou até que tinha uma mancha na sua bochecha ou uma meleca no nariz? Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, depois vai embora e logo esquece sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Tiago 1, 22 a 25 Usamos o espelho para ver se algo está errado para que possamos consertar. Podemos nos pentear, escovar os dentes, lavar o rosto. Também a Bíblia nos mostra o que estamos fazendo de errado para corrigirmos e fazer o que agrada a Deus. Para ser mais claro, vamos fazer essa atividade. Vamos? Assim que acordar pela manhã, tire uma selfie. Olhe para a sua foto e veja o que você precisa fazer para parecer melhor. Quando terminar, tire outra selfie para ver as mudanças. Agora, olhe para dentro de você e veja quais atitudes precisa mudar para se tornar o melhor filho de Deus. Ok. Antes de passar o resumo de hoje, jogaremos. Vamos ver Tiago 1, 22 a 25 de novo. Decifre as palavras misturadas para completar a frase. Muito bem. Agora vamos rever o que aprendemos hoje sobre como a Bíblia é o nosso espelho para sermos melhores filhos de Deus. Hoje aprendemos que 1. Devemos olhar nosso interior para identificar atitudes que não agradam a Deus. 2. Devemos usar a Bíblia como espelho para consertar nossos erros. 3. A palavra de Deus sempre nos dirá a verdade. Seja obediente. Lembre-se, Deus te ama do jeito que você é. Não se trata da sua aparência física, mas sim da mudança que Deus pode fazer na sua vida. Se ainda não aceitou Jesus em seu coração, queremos convidar para que o faça. Visite a descrição e clique no link que deixamos especialmente para você. Se gostou desse vídeo, curta e não esqueça de se inscrever para aprender mais com o Superbook. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti